Música Oi, oi pessoas, aqui quem fala é a Christy E hoje eu estou trazendo aqui somente um pequeno update no meu canal Para explicar porque eu estive ausente nos últimos dias E para falar como estão acontecendo as coisas E como que vai ficar tudo antes de agora Bem, vamos... Estou aqui no Observer para dar uma volta com vocês Enquanto eu vou andando eu vou falando que é mais divertido Aqui é a entrada para a grande muralha das pixel arts e é lá que eu vou Então, eu acabei indo viajar Só que foi tudo meio em cima da hora E não deu tempo de gravar uns vídeos Tipo, até dava tempo de eu gravar Mas não dava tempo de eu renderizar E opa Então, eu acabei deixando por não fazer Só que era para eu voltar na segunda para a terça Só que o que aconteceu? Fiquei doente Eu ainda estou com a minha voz super zoada Eu estou com muita tosse Por isso que eu vou gravar esse vídeo no máximo com 3 minutos Que é para mim acabar não tossindo Eu não me sinto bem ainda para gravar um vídeo completo Eu quero estar boa 100% Então, é isso que eu vou esperar Eu ia... O próximo vídeo vai sair provavelmente no... Não, hoje é quinta? É, no sábado vai ser o... Nossa, isso aqui eu não tinha visto Vai ser o... Minecraft no modo hardcore Então, eu creio que amanhã ou sábado eu já vou estar melhor E é isso... Esses são os motivos principais pela minha ausência Motivos de saúde e motivos de viagem também Que ficou... Que mudou... Quem está no Brasil sabe que mudou o tempo muito rápido E eu já estava meio mal Então, com a mudança de tempo A minha gripe Saiu, assim, a mil Ai, deixa eu mudar para dia O meu Mewtwo Ai, que lindo ele É, então Ai, foi por isso Ah, e sobre O... As pixel artes As construções que vocês estão enviando para mim Para o Master escolher no e-mail A gente está com bastante pixel art para escolher Agora que eu voltei Que eu estou um pouco melhor A gente vai sentar, conversar, escolher E talvez uma ou mais pessoas entrem É, então é isso Agora eu voltei ativa Eu só peço para vocês que esperem Por favor, eu melhorar um pouquinho mais a minha voz Porque eu estou com o nariz trancado E quando eu estou com o nariz trancado As pessoas normalmente não entendem o que eu falo Isso já acontece normalmente Quando eu estou gripada Consegue ser pior É, então é isso E isso sim é um elefante É um ele... Ó, o elefante foi minha... Não, foi minha terceira pixel art da vida Aí depois eu evoluí para o Mewtwo Mas é o meu elefante E eu vou explicar porque que é um elefante Aí eu vou encerrar o vídeo Então aguardem que Até semana que vem no máximo Eu e o Master já dizemos Quem vai entrar no server Tá, aqui ó É a tromba e ele está guspindo água Aqui é uma orelha Aqui é a outra orelha Aqui é o rabinho Ele está de costas, tá? Aqui é a bundinha dele Aí aqui é a paisagem Tipo, ele está num rio roxo com o céu É o meu elefante Agora vocês entendem ele Então é isso Era mais um pequeno update Está aqui mais uma pequena amostra do server E está chovendo para variar Nunca vi server para chover tanto na vida Mas então é isso Até sábado Se Deus quiser eu vou estar melhor E é isso aí Um beijinho Até mais Tchau